Olá! Estou aqui hoje para falar sobre o cantinho de oração. Aquele lugar que a gente tem o desejo de reservar na nossa casa para fazer uma oração particular, uma oração em família, uma oração com amigos. E hoje eu vim aqui lhe dar dicas de como você preparar este lugar especial aí na sua casa. Primeira dica, escolha o lugar ideal na sua casa de acordo com a quantidade de membros. Segunda, escolha o móvel principal de acordo com o seu ambiente que poderá ser uma bombeira, um aparador ou uma mesa de apoio. Terceira, o crucifixo é indispensável pois nos lembra porque estamos ali e assim nos recordamos que foi por mim e por você. Quarta dica, se tiver algum santo de devoção, coloque-os. Quinta dica e o principal, um coração aberto para poder se conectar com o Santo Espírito de Deus. E você que assistiu a esse vídeo, ficou com um desejo no coração de também ter um cantinho de oração na sua casa e ainda tem dúvidas, eu sou Lorena Cossinha, designer de interiores e estou aqui na Crédio Imóveis Home para te ajudar. Amém. 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 Amém.